Então gente, depois de Madrid chegamos a Tel Aviv, olha que cidade maravilhosa, muito agitada, muito moderna, esses hotéis maravilhosos que vocês estão vendo aí, o Hilton, King David, uma série de hotéis de primeira linha, muitos hotéis, muitos restaurantes, muita juventude, olha, eu acho que a partir de agora realmente a coisa vai ficar muito, muito vibrante. Bem, estamos em Tel Aviv, no bairro de Nevet Tzedek, aqui particularmente, lá atrás era uma escola, simplesmente uma escola, o tempo foi passando e houve mudanças, inclusive no bairro, etc. Resultado, o pessoal cismou e fez muito bem de modificar essa escola e transformá-la numa escola de dança, o centro de dança e teatro. É todo um complexo que nós estamos vendo agora, nessa panorâmica, é todo um complexo e que chega a ter 600 apresentações por ano. Continuamos em Tel Aviv, no bairro de Afo agora, bairro muito antigo, porém com bastante reestruturação, remodelado, com prédios novos, casas bonitas e principalmente a vista, olha só que vista maravilhosa que nós temos. Bem, gente, hoje estamos aqui na cidade de Herrovoto, participando do dia de Yoma Zicarono. Não preciso contar pra ninguém o que é Yoma Zicarono, é um dia extremamente triste, triste pra todo povo judeu, mesmo aqueles que estão na diáspora. Estamos numa escola, numa escola primária, onde nós vamos participar de uma solenidade, vamos ouvir, enfim, mães de judeus que faleceram nas guerras, nas inúmeras guerras. Vamos ouvir as palavras de jovens estudantes, enfim, é um dia muito triste. Música Música Música